Olá, muito bem-vindos ao vigésimo primeiro episódio das nossas conversas no sofá. Eu hoje vou explicar aquilo que para mim é a melhor filosofia e abordagem de um investidor, seja imobiliário ou não, mas acima de tudo imobiliário, que é o que nós falamos. Vamos lá! Bom, então eu hoje vou dar 4 pontos daquilo que é, na minha opinião, a melhor filosofia de um investidor, especialmente de um investidor imobiliário, que acho que, pronto, é basicamente o somatótipo daquilo que é a minha experiência com investidores, aquilo que é as minhas valências e também os erros que eu fui cometendo como investidor imobiliário e, basicamente, resumi isso em 4 pontos que devem, na minha opinião, fazer sempre parte daquilo que é a filosofia e o conhecimento também de um investidor imobiliário. O primeiro ponto é perceber o conceito de ter o dinheiro a trabalhar para nós, em vez de termos nós a trabalhar para esse dinheiro. É um conceito que rapidamente se adquire ao ler livros genéricos americanos de investimento em geral. O Rich Dad, Poor Dad, de Robert Kiyosaki, por exemplo, é um livro excelente para se perceber esse conceito. E nós, na sociedade portuguesa, passamos tanto tempo a trabalhar pelo nosso dinheiro. Tanta gente tem um emprego, muitas vezes, que não gosta, pelo qual não é apaixonado e gasta tanto tempo para ter esse salário no final do mês e ninguém, ou muito pouca gente, efetivamente coloca o seu próprio dinheiro a trabalhar tão arduamente para si como essas pessoas trabalham pelo seu próprio dinheiro. Eu acho que é um paradigma falhado, acho que é um conceito fácil de perceber, difícil de implementar, especialmente no início, mas acho que deve fazer parte daquilo que é a filosofia e do conhecimento de qualquer investidor que queira ser bem-sucedido. Segundo ponto, e este aqui é um ponto muito, muito pessoal, como eu sempre digo, é o conceito da alavancagem. A alavancagem pode ser financeira ou não financeira, mas essencialmente como investidor imobiliário, eu acho que a alavancagem financeira é absolutamente necessária para se chegar a uma escala muito grande. A escala muito grande não tem que ser um objetivo de todos nós. Alguns preferem ter uma alavancagem mais, aliás, uma escala mais pequena, outros preferem ter uma escala maior. Eu hoje em dia, se não estou a alavancar o suficiente, fico preocupado. Portanto, fico muito mais preocupado em não estar a alavancar tanto quanto poderia do que ficaria preocupado se estivesse a alavancar. Mas, como eu sempre digo, os melhores investimentos não são aqueles que têm ildes maiores, são aqueles com os quais nós estamos mais confortáveis. E, portanto, não interessa muito se está a alavancar muito e a ter uma rentabilidade em buy and hold, comprar para arrendar em cerca de 25%, se depois não consegue dormir à noite porque deve muito dinheiro ao banco e está com medo de, eventualmente, não pagar a prestação. Portanto, como em tudo, nós devemos escolher aquilo que nos faz mais tranquilos, mais felizes e a alavancagem é uma coisa muito pessoal. Como eu estava a dizer, a alavancagem pode ser financeira ou não financeira. A alavancagem financeira é muito simples. Basta simplesmente recorrer a um crédito bancário para a compra de um imóvel. Eu explico já, se calhar, noutros vídeos com mais substância qual é o impacto disso de recorrer a um crédito para investir e qual é a potencialidade disso, qual é o ponto onde nós vamos buscar que nunca chegaríamos se não tivéssemos acesso a esse capital. E, depois, a alavancagem não financeira. A alavancagem não financeira faz-se em momentos de mercado, em mercados, em pessoas, etc. E a alavancagem não é necessariamente má. Por exemplo, alavancar numa pessoa ou numa empresa não é tirar vantagem, tirar partido dessa pessoa ou dessa empresa. É uma coisa totalmente diferente. Por exemplo, um colaborador de uma empresa, a empresa alavanca nesse colaborador e no conhecimento desse colaborador. Se uma empresa for maior, tem mais colaboradores, tem uma alavancagem não financeira maior. Em imobiliário é perfeitamente possível fazer isso, de várias formas até. Uma delas, por exemplo, é o exemplo mais comum que eu dou, é alavancar naquilo que são os contactos dos seus próprios inquilinos. Se os seus próprios inquilinos, no caso de investir em buy and hold, em comprar para arrendar, tiverem outros inquilinos que vão trazer para os seus imóveis, você está a alavancar nesses inquilinos. Eventualmente é uma relação até de troca. Vai dar uma benesse a esse inquilino, por exemplo, baixa da renda, para ele trazer uma referência, ou vai fazer outro tipo de benesse, outro tipo de troca com esse inquilino. Em todo o caso, é a alavancagem. Deve ser feita, mas acima de tudo, o conceito da alavancagem deve ser muito bem entendida por um investidor, na minha opinião. É um dos pontos absolutamente fulcreais de um bom investidor, quer em filosofia, quer em conhecimento. Este conceito da alavancagem está, de resto, muito bem explicado no nosso curso de FIRE, para Empensa e Financeira via Imobiliário. Eu pedi ao Pedro para deixar o link na descrição deste vídeo, se por acaso tiver interesse em perceber como é que é possível ser financeiramente independente investindo em imobiliário, e em particular neste conceito da alavancagem, que é muito profundo, e eu simplesmente estou aqui a dar uma explicação muito macro. Terceiro ponto fulcral, que na minha opinião, deve fazer parte da filosofia de qualquer bom investidor e do conhecimento do mesmo. Este terceiro ponto é o equilíbrio. O equilíbrio acontece de várias formas, por exemplo, o equilíbrio de um portfólio. O equilíbrio está intimamente ligado à diversificação do portfólio, mas é um conceito um bocadinho diferente. Um portfólio que é diversificado pode não ser equilibrado. Um portfólio que não é diversificado até pode ser equilibrado e, se fosse mais diversificado, provavelmente ficaria mais equilibrado. O equilíbrio no investimento é absolutamente crucial. Um exemplo clássico disto é aquilo que muitos investidores me perguntam aqui no canal, se, por acaso, nós devemos ser só investidores em buy and hold, comprar só para arrendar, ou se devemos só ser investidores em fix and flip, comprar para revender, ou, eventualmente, num modelo misto em que utilizamos as duas valências. Isso seria, por exemplo, um equilíbrio ao nível daquilo que é o cariz do investidor, da personalidade do investidor e do seu perfil de investimento. Como é explicar agora, o equilíbrio acontece em várias formas, em várias fases do investimento imobiliário e em várias fases daquilo que é o perfil e o percurso de um investidor imobiliário. Não diz respeito apenas e só à diversificação do portfólio, diz também respeito, por exemplo, à alavancagem, que eu falava no ponto 2, a esta capacidade de equilibrar financeiramente as contas, à sustentabilidade do portfólio, que é uma coisa muito importante, é algo que deve ser pensado a longo termo, eu explico muito bem isto no nosso curso de multifração, que o link não vai estar aqui, mas é porque as vagas são limitadas para esse curso, mas, essencialmente, o equilíbrio financeiro acontece na medida em que nós devemos ter uma noção se o nosso portfólio é sustentável para o futuro com base na alavancagem que temos e, assim, alavancar mais financeiramente ou menos. Já agora, ainda dentro desse contexto, existem várias coisas que devem ser tomadas em conta, como a taxa de esforço do investidor, a DSDI, que vai ter um impacto muito grande naquilo que é a acessibilidade da crédito, o tipo de imóveis que fazem parte desse portfólio, que diversificam o portfólio não só ao nível do tipo de imóvel, que também pode ser diversificado no tipo de mercado e em mercado, mas também no equilíbrio do mesmo. Enfim, haveria muito mais para falar de equilíbrio, mas eu tenho um vídeo aqui pequeno e vou falar agora do quarto ponto, que é o ponto do valor. Qualquer excelente investidor que vocês possam encontrar percebe muito bem o conceito do valor. É preciso criar valor a toda hora, é preciso ter a noção de que o valor que nós buscamos num portfólio imobiliário tem que estar lá, que tudo aquilo que fazemos para ter um portfólio imobiliário, na remodelação do imóvel, na compra de um imóvel, na promoção de um imóvel, na venda de um imóvel, se resume a uma coisa, criação de valor. Eu já falei disto muitas vezes, especialmente nos nossos últimos cursos, como o de independência financeira, mas essencialmente a nossa riqueza líquida, o nosso valor patrimonial é um reflexo, o dinheiro que nós temos na conta é essencialmente um reflexo do valor que nós criamos no mundo, na sociedade e, portanto, qualquer investidor terá o reflexo monetário do valor que cria. Enfim, estes são os quatro pontos que eu considero absolutamente fulcrais naquilo que é a filosofia do conhecimento de um investidor. Se por acaso gostou deste vídeo, dê-nos o seu like, partilhe nas redes sociais, eu ficaria imensamente agradecido e, se ainda não subscreveu o nosso canal, tenho que subscrever. Por fim, se ainda não leu o meu livro, Investir em Imobiliário do Zero ao Milhão, acho que o devo fazer porque passo também muitas mensagens relacionadas com aquilo que eu aqui estou a falar. Em particular, há o capítulo Salvoerro 2, em que eu falo da essência do investimento imobiliário, mas na ótica de um investidor se vê exatamente como isso, como um investidor. E eu falo de várias destas questões daquilo que é, aquilo que o investidor deve adotar para ser um bom investidor. Por fim, subscreva o canal se ainda não subscreveu. Vejo-o para a semana nas próximas conversas no sofá. Até lá, fique bem, bons negócios imobiliários. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho